Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, porque eu tô bom, porque eu tô aqui junto com vocês. Tomara que ainda tenha perrengue, nós estamos passando todos os perrengues juntos, né? Vim aqui hoje pra experimentar os negócios de comida oriental, porque na verdade não era esse vídeo que eu ia fazer hoje, mas tá vencendo o negócio aqui, a única coisa que eu aceito vencer aqui em casa é boleto. Então eu preciso fazer. Agora, se você não me conhece, se você não tem acesso ao Discovery Channel, nem ao canal do Boi, eu já fiz um vídeo experimentando as coisas japonesas que eu trouxe lá de Sorocaba, numa viagem que eu fiz, pra dar uma olhada. A hora que eu comprei lá, a moça falou pra mim assim, arigatou, gastei mais. Eu falei, não moça, chega. Já gastei todo o meu dinheiro aqui. Daí a outra vez eu fiz também um experimentando as coisas da oriental, e tinha um negócio que tinha cheiro tão podre, mas tão podre, tão podre fubá do céu, que matou todos os pernilongos aqui de casa. Pense num cheiro podre, pior que detefon. Se você lembra do detefon, um beijo fazinho que você exige. Mas pensa num negócio podre. Daí as minhas amigas repórteres que assistem aqui, que não perdem uma, foram pesquisar na internet e acharam que se trata de uma fruta chamada durã. Eu acho que é isso, durian. Durão durian. Dizem que é a fruta mais fedida do mundo. Agora eu me pergunto, pra quê fazer um doce de fruta fedida? Mas pensa num fedor fedido, fubá do céu. A sua amiga que tem bafo, é um bote de caro perto do cheiro daquele doce. Crente aos pais. Hoje eu vim aqui experimentar, tem mais um pouco aqui. Tomara que não esteja nada fedido aqui. Ai, valei-me. Antes de começar a experimentar, fubá, se inscreva no canal. É muito importante pra mim que você se inscreva. Não assista assim de clandestino, que eu sei que tem uma jaguarada que tá assistindo. E não se inscreve, não custa apertar aqui que não vai cair sua unha. Pode cair se eu botar um olho gordo no seu dedo, né? Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeos no celular do seis, fubá. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar. O primeiro fubá que nós vamos experimentar é esse daqui. Olha que bonitinho. Parece uma balinha de coco, alguma coisa, né? Tomara que eu comece bem já o dia, experimentando as coisas gostosas. Não aguento mais sofrer. Não aguento. Pera aí. Abre certo. E aqui que não posso rasgar o pacote, que depois eu uso o pacote pra fazer a foto da capa. Que é pra poder atrair vocês pro vídeo. Ai, já tá quebrado? Gente, tá que nem meus dentes. Olha lá, ó. Parece o sorrisinho da lua, né? Tem cheiro de... Não tem cheiro. Vou experimentar aqui. Ai, que estranho. Parece que eu mordi uma placa de isopor que tinha açúcar derretido por cima, mas de repente o açúcar vira sal. Ai, que diferente. Deixa eu morder um pedaço. Nossa. Nossa, não é ruim, mas também não é aquela maravilha, não. Eu não pagaria. Não compraria no bar. Ai, que estranho. É bem aquele negócio que eu falei pra vocês. Mesmo que eu mordei um isopor. Acho que todo mundo já mordei um isopor na vida, né? Por que a gente faz isso? Será que é lombriga? Nossa. Acho que não tem uma pessoa que não esteja assistindo esse vídeo agora que nunca mordei um isopor. Pra quê, né? Vamos ver aqui. Tem esse aqui também, fubá. Esse aqui parece um arrozinho, né? Tomara que seja. Vamos abrir aqui por aí. Pera lá. Tem cheiro daquelas pipoca doces. Vamos ver o sabor. Que gostoso, fubá. Eu acho que é arroz frito. Será que se fritar arroz fica assim? Eu fiz um vídeo na internet, a mulher fritando arroz com dessa grossura. A única vez que eu comi arroz dessa grossura, uma vez que eu tava com meus amigos fazendo arroz com frango. E daí inventaram fazer arroz com linguiça de porco. E nós tudo bebendo e conversando e lá, coiseira e coiseira. Quando fomos vendo a panela, fubá do céu, eu tava na panela pressão. O arroz tava maior que o feijão. Grosso, grosso, cor de rosa. A linguiça já tinha desfalecido o meio daquele negócio ali. Eu tava desse tamanho os arroz. Comi, eu tava com fome pra fazer o quê? Até hoje não sabe o que foi parar a linguiça. Desfez o meio do arroz. Mas que gostoso, fubá. Tem sabor de pipoca. Sabe aquela pipoca doce? Tem esse sabor. Até bordei um pedaço com cancanata. Esse próximo aqui, fubá, só Deus sabe o que que é. Não tem escrita, não tem nada, não tem hiero e não tem beira. Não tem como saber o que que é. Nossa, mas que desaforo. Não prestaram nem pra escrever do que se trata. Eu que vou ter que saber. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro também. Meu Deus, o que significa isso? Deve ser doce traficado, né? As pessoas não podem saber não o que vem. Deixa eu abrir aqui e ver. Nossa, mas sabe o que parece? Pepino. Puro formato de pepino. Sabe esse pepino novo, inguiri, que a gente faz no conservo? Parece isso aqui. Vamos experimentar. Hum! Não tem escrita, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. É um negócio bem borrachudo, que gruda tudo no vão do dente. Gente, isso aqui pega no buraco da cara e só é pra cima e você chega a ver a luz em 3D. Não tem sabor nenhum. Não sei pra que que serve. É bem grudento mesmo, fubá. Isso aqui dá até pra tampar buraco na parede. Antes de você ir embora e entregar a casa do aluguel. Não tem fim esse doce. Não existe motivo pra existir isso aqui. Ah, eu vou pegar outro. Essa balinha aqui tá louca de bonitinha, né fubá? Tomara que seja uma coisa gostosa. Não tá escrito o que que é. Ah não, tá sim. Blueberry Marshmallow. Sou passada com o meu inglês. Sou amante do dono da CCA, querida. Deixa eu tirar aqui a balinha pra ver. Ai, tem cheiro de uva. Sabe o que ela parece, fubá? Aqueles cogumelinhos que dá em pau podre, que a gente vê, sabe? E é bem maciozinho, olha lá. Parece um rabinho de coelho. Vamos comer, vai ver. Hum! Que delícia! Por fora tem o tipo de um pozinho, com sabor de uva. Parece uva, mas tá escrito blueberry. E por dentro tem um recheinho, fubá. Nossa, que delícia! Esse aqui é o tar do doce, que se você pegar pra comer um, dois, três, na hora que você vê, você tá comendo um pacote. Louco de gostoso. Vamos experimentar esse, ó. Ai! É o doce do Super Mario, ó. Tá escrito aqui. Ai, que legal, fubá. Do que será que se trata? Vamos experimentar. Pera lá. Nossa, nem sabia que existia o doce do Super Mario. Tirar aqui. Ai, que bonitinho, fubá. Tem um desenho aqui, mas não sei o que que é. Deve ser algum bicho do Super Mario que tá desenhado aqui. Eu não sei qual que é. Hum, tem o cheiro de... Cheiro de bala, mas não sei que sabor. E é maciozinha, ó. Vamos experimentar lá e ver. Hum! Ai! É arzedo! Nossa! Não deve ser do mar, deve ser do copa. Hum! Ai! No começo é bem docinho. A hora que você morde, bem mordidinho. Ai, vem o sabor. É diferente do doce do brasileiro, que você põe na boca, azeda tudo. Põe e vem o sabor gostoso. Esse não. Porque se vem o sabor gostoso, o favor você morde, vai azedando tudo, querida. Mas não chega a ser ruim. É gostoso até esse aqui. Ah, esse daqui, fubá. Lá, ó. Sabor de abacaxi. Sabor de abacaxi, não. Tá desenhado um abacaxi aqui. Eu não li em momento algum que tá sabor de abacaxi. E a gente já pensa, né? O que será que é? Olha lá, ó. É uma bala, eu acho. Tá. Tem cheiro de bala, daquelas balas que a gente compra de pacote, que vem sortido. Olha o sabor. Hum! Tem sabor daquelas balas sortidas, mesmo. Sabe daquela molinha, da mais barata que tem no mercado, que você compra? É puro aquele lá. Você não precisa, querida, viajar pra outro país, cruzar o oceano pra saber o sabor. É puro aquele sabor, sabe? Que você morde, você não sabe direito se é maçã, se é abacaxi, se é uva. Se você não vê a embalagem, você não desvende o sabor. É isso. Mas é gostoso. Vou pegar esse daqui, fubá. Não sei o que é também. Pra dar experimentar. Ai, umas bolachas que tem aqui dentro, ó. Sabe o que parece? Parece aquele clube social, olha lá, ó. Só que é o clube social lá dos países da Ásia. Vamos experimentar isso aqui, ver que sabor que tem. Ai, o sabor do leite em pó sem açúcar. Ai, não sei. Acho que eu não gostei, não. Não é ruim. Mas pense que você comeu leite em pó e não tem nem um pouco de açúcar. É isso aqui. Nossa, que miseria. Gostava adoçado. Se tivesse adoçado, ia ser uma delícia. E não tem cheiro de nada. Nossa, mãe, hoje tá uma doceira sem cheiro, sem nada, né? Sem competência nenhuma. Vamos pegar outra aqui e vamos ver esse, fubá. Parece ser bolachinha também. Mas esse tem um desenho de um trigo aqui. Eu acho que deve ser bolacha de trigo. Vamos ver. Eu acho. Aí deu o desenho já. Já quer dar uma aqui, né? Vamos ver. Tem várias bolachinhas, fubá. Deixa eu puxar uma. Parece aquelas moças lá no Gugu que vai puxar na ficha, né? Com o nome de quem vai sair do programa. Ai, que bonitinha. Olha lá. Um monte de escrita japonesa, chinesa, tailandesa, sei qual esa que seja. Vou experimentar. Nossa, sabor diferente. Hum. É uma bolacha, mas depois vem um gosto de fruta pro meio. Gente, que diferente isso aqui. É gostoso, mas não é delicioso. É mesmo que você comprar uma bolacha de maisena, você vai mordendo e vai vir num gosto de... Meio que morango pro meio. Ah, já sei. Sabe quando você pega e você tá comendo bolacha e daí você tá com um copo de suco na mão, daquele que suco faz dois litros, pinta a língua, tripa e o bucho? Daí você põe a bolacha na boca e você bebe um golinho pra ajudar a não grudar na garganta, pra descer melhor? Tem mais ou menos esse sabor. Vai falar que vocês não bebem suco misturado com bolacha pra ajudar a rodar? É quase isso, fubá. Agora, esse aqui, ó. Ele tá molinho, fubá. Eu não sei desvendar. Se é o doce molinho mesmo ou se tá derretido, né? Passou no tempo. Mas tá desenhado um negócio aqui. Eu não sei que desenho que que é. Não sei se vocês conhecem. Não sei que desenho que é, gente. Eu pensei que era um mendoizinho, mas não é. Se eu for abrir só uma beirinha e vou chupar o cardinho pra nós ver. Cheiro não tem. Olha lá, ó. Tá vendo que sai do cardinho? Ai, caiu. Deixa eu experimentar o cardinho aqui, vamos ver. Nossa! O que será isso? É um tipo de uma geleinha, fubá. Como que eu vou mostrar pra vocês? Olha lá, ó. É uma geleinha que tem um cardinho ardido, azedo. Deixa eu comer a geleinha. Ai, eu tô com medo. Eu vou morrer. Pera aí. Ai, não gostei. Não chega a ser azedo que tem um limão, mas tá ali, ó. Pau a pau. Ai, coisa ruim, credo. Eles não dão pra criança um negócio desse. Deus do livro. Acho que é isso que a gente, às vezes, vê vídeo lá da China, essas coisas. Aquelas crianças chorando. Deve ter comido esse doce aqui, ó. Ai, que doce azedo. Parece uma gelatina seca e azeda. A braboca é royal. Tem essa balinha aqui também, fubá, ó. Ai, parece que os doces grandes da má emoção, né? Que tarde, balinha, balinha, balinha. Mas vamos experimentar pra lá e ver. Uma balinha dura. Deixa eu ver o cheiro. Tem cheiro que parece de limão. Vamos experimentar aqui. Hum, que delícia. Já saiu o sabor na hora. É goiaba. É isso. Ai, tá a frutinha desenhada aqui, fubá? É uma goiaba branca. Eu pensei que era outra coisa. Hum, que gostoso. Acertaram certinho o sabor da goiaba. Hum, eu adoro goiaba. Mas é um perigo. Você viu o carocinho da goiaba no buraco do dedo da gente? Ai, apertou, querida. Já era. Vocês viram? Tem uma reportagem aqui na internet. Depois que você vê o vídeo, você pode dar goiaba. O homem comeu a tarde da goiaba. E daí não escovou o dente, fubá. Pois não brotou um pé de goiaba dentro do buraco do dente dele? Tá só a foinha saindo assim, ó. Parece mentira, mas ele põe pro curso. Você vê. Tá lá a foto do dente do homem. Com a goiaba brotada dentro do buraco do dente, fubá. Agora imagina o cheiro dessa boca. Vá ver lá. E depois você comenta aqui embaixo comigo pra vocês verem. Ai, que delícia a bala. Essa aqui eu vou comer depois. Que bala gostosa. Só tirei na boca pra continuar o vídeo. O melhor de tudo, querida. Não vem o bicho. Último, fubá. Essa aqui é derradeiro. Tem um bichinho aqui, parece um emoji. Tá desenhadinho aqui. Dentro dele parece um tipo de um chocolatinho. É um chocolatinho e três carocinhos. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ai, que miserê. Olha lá, ó. Olha como que come isso. Ai, comeu assim, peraí. Ai, tá duro. Pensei que ia puxar com a língua. Deixa eu reganhar aqui. Não, ele sai inteiro. Agora eu não sei se tá duro, porque é duro ou tá duro, porque tá vencido. Cheiro de vencido não tem. Vamos ver o sabor que tem isso aqui. Hum, isso aqui é sabor de ioyocrem. Mesma coisa que aqueles ioyocrem, lembra do mercado? Isso aqui deve ser pra quando a criança tá pedindo ioyocrem, a mãe não tá com dinheiro, daí compra só o trisco do ioyocrem, pra criança primeiro sentir o sabor, né? Hum, é gostoso isso aqui, fubá. É ioyocrem, não tem pau a pau com o nosso. Não perde, não. Ai, fubá, pra terminar, vou pegar mais essa bolachinha aqui, ó. Uma bolachinha japonesa, não sei o que que é. Daí vai encerrar a caixinha aqui. Mas eu tô com o sabor de uma bala da goiaba na boca, adorei a bala da goiaba. Ó, a bolachinha, bem pititica, safada, só veio duas aqui dentro. É bolacha de pagar promessa, né? Peraí. Hum, ela é gostosa. Tem sabor de... Essas bolachas que a gente compra, como se fosse uma bolacha de maisena, só que salgada. Louca de boa, fubá. Vou até comer a outra, não vou pinchar pro gato, não. Vou comer. Hum. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Numa próxima oportunidade, eu compro mais coisa japonesa, oriental, chinesa, tailandesa, de outro país. E trago aqui pra experimentar pra vocês, fubá. Tem coisa que é boa, mas tem coisa que é um fel. Mas eu fico feliz que vocês estão assistindo aqui. Lembre de trazer mais gente pro canal, viu? Faça, turma, se inscrever. Faça pular pra cima, fubá. Pega o celular da turma. Escreva, mas não precisa nem saber. A hora que eles olhar, faça egípcio. O importante tá inscrito já. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Agradeço os doces que nós temos aqui no Brasil. Porque, olha, dependendo do doce de outro país, nós estamos na roça. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.